O Festival Brasileiro de Aventura, Turismo e Sustentabilidade está com as inscrições abertas para a amostra competitiva de curtas, médias e longas metragens. O festival vai acontecer entre os dias 21 e 24 de outubro e tem como objetivo divulgar as riquezas brasileiras e estimular o turismo nacional. Profissionais e amadores podem escrever gratuitamente vídeos sobre o tema do festival até o dia 31 de julho. Saiba como fazer a inscrição na página www.fatu.com.br